Um homem de 32 anos foi assassinado na noite desta segunda-feira no Jardim Aureni 1, na região sul de Palmas. O crime aconteceu atrás da feira coberta do bairro, em frente a uma escola. De acordo com a polícia militar, dois homens em uma motocicleta deram vários tiros contra a vítima, que tinha várias passagens pela polícia. Ele usava tornozeleira eletrônica. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins mostram que do início do ano até este domingo, dia 4, foram registrados 80 homicídios na capital. O número representa 43,47% do total de assassinatos em todo o estado. No mesmo período do ano passado, foram registrados apenas 23 homicídios em Palmas, o que representava 14,19% do total dos crimes do estado. Leandro Ribeiro, Nogueira, de 32 anos, seguia na motocicleta, quando foi surpreendido por dois homens também, em outra moto, momentos que o indivíduo que estava na garupa, de posse de uma pistola calibre .380, efetuou aproximadamente oito disparos contra Leandro, que caiu juntamente aqui do lado da motocicleta, não resistiu aos ferimentos e veio a óbita aqui no local. Há informações de que Leandro tinha passagens por crime de tráfico de drogas, roubo, furto e ameaça. Já tinha cumprido o sistema penal aqui do Tocantins e atualmente estava em liberdade provisória. Há informações de que o crime possa estar relacionado a dívidas com o tráfico de drogas. Informações essas preliminares. muito obrigado. ERIKA